Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vlog aqui pro canal. Hoje, gente, eu tô com uma preguiça. É que assim, né? Esfriou. Então, o que a gente quer? Ficar deitada, mas não dá. Porque a vida adulta não é isso. E hoje é uma segunda-feira, então não é dia de deitar, querida. É dia de trabalhar. Então, gente, hoje eu fui fazer correios, fazer os envios, né? Da minha lojinha online. Aí, me tomou a manhã todinha, porque fazia pacote, escrevia certinho, conferir, né? Depois eu fui pros correios, peguei ônibus. Meu marido tá trabalhando, então eu tive que me virar. E foi isso, gente. Cheguei agora, tomei um café e a casa tá bem revirada, ó. Ó, então o garotinho que chegou da escola, tá deitado aqui, nas cobertas. Ó, então tá na hora de arrumar essa casa, ó. Tá tudo bagunçado, ó. Pra ir pro quarto, ó, deles, ó. Bagunça, solta de roupa. Trabalho com a realidade. Eu trabalho com a realidade. Tá tudo uma bagunça. Aqui a cozinha, gente, também está bem bagunçadinho, ó. Tô fazendo um feijãozinho ali. E a pia eu acabei de lavar, sabe? Mas eu tomei café, tem uma baguncinha aqui que eu vou arrumar. Tô lavando uns panos brancos que coloco no cloro. Fala, filha. Ah, ela quer mostrar o presente dela, gente. Amanhã, né, ainda vou estar nesse vlog, com certeza, porque eu vou mostrar a gente fazendo os preparativos, né, pro aniversário. A gente vai fazer o bolo dela, porque ela quer fazer o bolo dela, né? Eu e ela, vai ficar uma delícia. E aí, a gente vai cantar parabéns pra ela aqui em casa mesmo, porque vai cair na terça-feira. Mas, fim de semana, a gente vai comemorar, tá? É, porque dia de semana fica ruim fazer essas coisas, né? Mas, fim de semana, a gente vai comemorar. Vamos fazer uma coisa bem legal. E hoje, gente, como eu tinha que já ir no centro lá, nos correr, aproveitei e já levei ela. E ela escolheu o presente dela. E ela quer mostrar o presente. Vou virar. E ela quer ir no centro lá, nos correr, aproveitei e já levei ela. Ela é vovozinha. Ah, ela ganhou uma roupinha também que eu comprei e um óculos. Pega lá pra me mostrar. A gente comprou esse conjuntinho pra ela. É uma calça e uma blusinha. Ficou muito bonitinho nela. Essa cor ficou legal nela. Eu não sou a fã do vermelho, mas ela gosta, né? Então, não sou eu. É ela. Mas, se tivesse rosa, ela ia preferir. Mas, como só tinha azul e verde, ela preferiu o vermelho, né, Rebeca? E esse óculos, gente? Olha que blogueira. Para quieta pra mostrar o óculos. Não para quieta, é a pipoquinha. Olha como ela é estilosa. Seis anos! Já estamos aqui, ó, na arrumação. Tá uma bagunça, mas... Ainda bem que... Não é tanta coisa, assim, que a casa é pequena. Bom é isso, né, gente? Por isso que eu gosto... Em certos pontos, eu gosto da casa pequena, né? Às vezes a gente fica meio estressado, né? Porque a casa é pequena. Mas, às vezes, é bom. Mas, eu quero dar uma notícia, gente. Esse vídeo, assim, eu tô muito feliz. Porque eu quero dar essa notícia aqui de primeira mão. Gente, ai... A gente... Enfim, gente, decidimos. Porque eu falei pra vocês... Acho que você não tá pra papiar, não. Senão, eu não vou mais fazer nada. Eu falei pra vocês que a gente tava pensando em alugar uma casa e tal. Depois eu falei que não era a hora certa, né? E, realmente, ainda não é. A gente decidiu economizar, ficar aqui mais um tempo. Pra poder comprar um lugarzinho pra gente próprio, né? Aqui é próprio, gente, também. A gente não paga aluguel, tá? Mas, comprar um lugar espaçoso, um terreno pra construir. Essa é a realidade que a gente quer. Então, pra isso, a gente tem que economizar. Né? Então, se a gente pagar aluguel 600, 700 reais, vai fazer falta. Então, o que que o meu marido... A gente conversou, entrou num consenso e tal. Em arrumar algumas coisas aqui. De vez de estar pagando aluguel. Aqui é muito pequeno. Então, é muito difícil fazer muita coisa. Só que dá pra fazer em cima. Não é? Daria trabalho, gastaria. Faria sujeira, mas eu acho que ficaria legal. Então, a gente tá fazendo planos ainda, né, gente? Então, eu preciso gravar muitos vídeos. Então, eu conto muito com vocês. Deixando like, ajudando, assistindo os anúncios. Pra gente conseguir começar a mexer aqui. Fazer, né? O que a gente tem vontade. Que logo, logo, eu vou fazer um vídeo junto com o meu marido, falando mais certinho. Mas, de primeira mão, o que é concreto, a gente já começa a fazer é arrumar o quartinho, né, das crianças. Eu falo das crianças porque agora vai ser dos dois. A gente tivemos a ideia, tal, tal. E agora, a Rebeca dormiu aqui com a gente. Mas, tá muito apertada. A cama não é grande. Então, a gente fica todo dolorido. Então, a gente vai ajeitar o quartinho pros dois. É pequeno, mas a gente... É... Teve uma ideia do que a gente vai fazer. E eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Vai ser um episódio. Então, eu tô feliz, tá, gente? Vocês sabem o quanto que eu queria ver esse quartinho arrumado. Eu chorei horrores. Já arrumei. Não penso que eu vou mostrar ali pra vocês, gente. Que o quartinho já não fiz várias coisas. Porque eu já tentei muitas coisas. Mas, não assim, uma reforma como tem que ser, né? Mas, agora, vai ser uma reforma. Então, eu vou gravar tudo pra vocês. Fim de semana, a gente vai tá indo lá comprar as coisas. Ver preço, comprar. O que precisa ser comprado pra começar a fazer. Então, vou lá mostrar pra vocês. É uma bagunça aqui. É uma bagunça, tá? Não é assim, vocês sabem. Mas, tá bem bagunçado. Esse papel pra parede tá muito infantil, né? Vai ser tirado. Essa parede eu vou arrumar todinha. Eu já arrumei ela algumas vezes. Só que já tá ruimzinho, assim. Isso aqui não vai ficar mais nada assim, gente. Ali, ó. Molhou. Saiu todinha de tinta. Eu tinha deixado bem bonito, mas ficou horrível, né? Então, o que que vai ser feito aqui, ó? A gente vai colocar, enfim, o rebaixamento. Que aqui é a coisa mais feia que tem esse, né? Essa laje horrorosa mostrando isso aqui. Então, o que que a gente vai comprar no fim de semana? O rebaixamento daqui do banheiro que falta. Vai ficar, né? Aquele rebaixamento branquinho de PVC. Já vai deixar outro nível isso aqui. Vai ficar bem bonitinho. Meu marido vai mexer nessas paredes. Onde tem essa costininha. Ele vai bater, óleo, passar cimento de novo pra tirar isso. Vai tirar essa umidade que estraga a parede da laje. Ele vai fazer tudo isso. E vamos deixar esse quarto bem bonitinho. Vai ser outra pintura. Ali eu vou colocar, mesmo tirando a umidade, eu vou colocar o isopor. Que eu já ia colocar. E algumas pessoas falaram, ah, você coloca. E, gente, é a melhor ideia pra parede que tem umidade. Então, eu vou fazer uma decoração bem linda nessa parte aqui onde vai ser a cama. Eu vou colocar o isopor. Já tá vindo. Eu comprei já. Tá chegando. Isso aqui vai sair tudo, gente. Vai sair esse armário. Com certeza vai sair. Vai sair essa cama, tá? Vai ficar só o colchão. E aqui, gente, vai ser dos dois. A gente vai comprar... Isso aqui também foi uma ideia de uma seguidora pra me colocar, né? Uma beliche, bicama. Só que eu falava, assim, que poderia ser perigoso. Mas, gente, eu achei uma bicama baixa e com proteção. Então, vai dar super certo, entendeu? Vai ficar lindo, gente. Já pensei em tudo. Já tá tudo certo. A bicama vai chegar. Então, aqui vai ser a bicama. Vai ser a Rebeca e o Juan. Vou decorar uma partezinha que parece de menino. E uma paredezinha que parece mais de menina. Vai ficar legal, né? E isso aqui, ó. Vocês vão ver a diferença. Eu vou filmar aqui pra vocês. E é bom eu gravar isso aqui. Porque isso aqui vai sumir. Vai ser outra coisa. Entendeu? E o piso, meu marido também quer trocar. Porque a gente coloca tapete. Mas fica feio. Então, o piso a gente vai... Não sei se vai ser de primeira agora. Mas meu marido já quer fazer isso também. Colocar um piso por cima. Branquinho, bem bonitinho. E vai ficar a coisa mais linda. O costume das crianças. Que é o meu sonho, gente. O meu sonho. Ver esse costume bem arrumadinho. Ver, sabe? Tudo do jeito que eu e ele sonham, né, gente? E a gente vai gastar um pouco. Então, eu preciso bastante da ajuda de vocês com o like. Que assista os anúncios pra ajudar a sua amiga aqui. Mais futuramente, o que a gente quer fazer é a escada aqui. Aí, aqui não seria mais o quarto. O quartinho deles a gente ia fazer aqui em cima. E o nosso também. Aqui ficaria a cozinha. A gente abriria aqui pro banheiro. E aqui seria a sala. A gente faria a sala aqui. Então, eu já tô muito animada pra essas coisas. Sabe? Acontecerem. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. A ajuda de sua amiga. Então, gente. A gente tá muito feliz, né, crianças? Sim. Cadê a Rebeca? Oi, Rebeca. Enfim, ela vai ter o ladinho dela de princesa. Ou da Sky. A gente tá vendo. E o do Juan... O do Juan... O do Juan vai ser um ladinho clean. Ele não é mais... Ele não é mais uma criancinha. Ele quer uma coisa mais adulta. Então, eu vou fazer do jeitinho que ele quer. Já escolhi as coxas. Mais clean. Então, gente. Eu sei que o meu filho merece. Que tá muito feliz. Eu sempre quis fazer isso. Muitas pessoas julgam. Ai, você não quer... Gente, o meu sonho é dar o melhor pros meus filhos. Aqui é melhor. Porque a gente já entrou aqui... Nesse cômodo tão melhor que aquele, entendeu? Porque eu fui o pai do meu marido que fez esse... Essa casa meio assim... Então, isso aqui já era assim. Eu só passei tinta, tentei melhorar um pouco. Aqui não cabia a caminha do Juan. Mas, em dia quente, ele colocava o colchãozinho aqui, né, filho? Sim, pessoal. Então, eu sempre quis dar o melhor. Minha filha sempre dormiu aqui com a gente. A gente sempre dormiu no aperto, né? Tendo que se virar. Privacidade zero. Então, é isso, gente. A gente vai arrumar tudinho. Vou colocar uma porta aqui, sabe? Vou deixar bem bonitinho, gente. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Peçam ajuda dos nossos amigos. Ajuda! 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 Deixa o... Like! Like, like, like! E se inscreva no canal. Pra ficar legal. Ajuda! 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 Amor, jantamos Foi uma comida, sabe, simples Mas quando tá fresquinho, gente É uma delícia, não precisa de muita coisa Ai, tava muito gostoso Até deu uma exageradinha Aí, gente Já dei uma limpadinha aqui na cozinha Limpi a mesa, tá tudo limpinho Guardei, né, um pouco do feijão Que eu congelo E lavei a louça, ó Tá aqui no meu escorredor novo, gente, que eu comprei O meu outro tava todo velho Eu comprei esse numa promoção relâmpago Da Shein Nacional E eu gostei, mas demorou muito Chegar, gente, pensa, mas tá bom Pelo preço que eu paguei, aqui tá saindo O credor de 50, 60 Ele foi R$29,90 Então achei muito barato e a qualidade é boa Aí a pista limpa Né, depois eu guardo essa louça Vamos fazer de louca A última máquina Ainda está centrifugando, gente Ó, enxaguando pra centrifugar Ó, coloquei roupa no varal Tá escuro aqui, gente? Porque aonde eu coloco a lâmpada É onde eu ligo a extensão também Da máquina É por isso que tá escuro Mas, ó Coloquei as roupas brancas No varal já E as outras eu vou colocar aqui No varalzinho de chão Gente, é isso Agora eu vou tentar assistir um filmzinho Com meu marido Porque tô cansada demais Eu vou descansar Comendo uma tangerina E é isso, meus amores Amanhã eu volto aqui com vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nossa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Desde o seu aniversário Primeiro chorinho Eu já te guardava Com muito carinho Tá gostoso? A gente, ela não tem muito apetite de manhã não Mas ela tá comendo Né, Nenê? Seis anos, essa menina, gente Seis anos Gente, vocês viram aí, né? Fiz o cafezinho pra ela Ficou muito feliz Deu o presentinho pra ela ontem já, né? E fim de semana a gente vai fazer alguma coisa Passear com ela Comemorar, né? Ou a gente vai levar ela pra um sítio Ou a gente vai levar ela pro zoológico A gente tá vendo ainda o que ela quer, né? Porque criança é indecisa Mas foi isso Eu vou continuar gravando o vlog pra vocês Vou fazer um bolinho junto com ela Vou gravar tudo pra vocês, tá? Mais esse vlog Vou encerrar por aqui Então já o próximo capítulo, né? Gente, tô fazendo a minha vida uma novela Fiquem atentos aos próximos capítulos Ai, gente, ó Comprei hoje Tô muito feliz Consegui comprar já A bicama, né? Beliche Falei pra vocês que comprei Não sei, né? Mas comprei E comprei hoje também o colchão Comprei o colchão, gente Já tem o do Juan Faltava o pra ela, né? Então tá tudo certo Fim de semana a gente vai lá Comprar o rebaixamento Já vamos começar Estou muito animada Então fica atenta Esses próximos capítulos Então é isso, meus amores Deixe muito, muito like Eu conto mesmo Com a ajuda de vocês Eu preciso, sabe? Conseguir receber aqui do YouTube Então eu preciso muito de like Vocês assistam os anúncios Na hora dos anúncios Fim de demência Sabe? Eu sei que às vezes parece ser chatinho Mas assista, gente Vai no banheiro Vai beber uma água Coloca o celular E vai lavar a louça Mas ajude sua amiga aqui, tá bom? Então até o próximo vídeo Fica com Deus Um grande beijo E tchau